Mas afinal, como que faz para limpar o nome e ter de novo crédito na praça? Essa é uma pergunta bastante frequente das pessoas, né? Afinal, infelizmente no Brasil, tem milhões de pessoas com o nome sujo. Seja devido a dificuldades econômicas que todos nós podemos enfrentar, seja devido a um mau planejamento financeiro. O fato é, muitas pessoas se encontram com o nome sujo. De acordo com os dados do Serasa, o ano de 2022 foi finalizado com quase 70 milhões de brasileiros inadimplentes. Essa é uma situação que, além de desafiadora e estressante, pode te atrapalhar a ter créditos e realizar os seus sonhos. E com o nome sujo, fica difícil pegar empréstimo, fica difícil comprar aquela geladeira que você sempre sonhou, fica difícil comprar um carro novo, né? Apesar que mesmo com o nome limpo, tá difícil comprar carro novo. Afinal, tá tudo muito caro nesse país. Mas, o papo central desse vídeo é como limpar o nome e voltar a ter crédito na praça. E vamos explicar certinho nesse vídeo o que é ter o nome sujo, né? Não é que caia uma sujeira no seu nome, não, né? Basicamente, nome sujo aí é um jeito de falar que você está inadimplente, que você está devendo. Nome sujo é um jeito popular de dizer que o nome da pessoa foi registrado nos serviços de proteção ao crédito. Como, por exemplo, o SPC Brasil ou o Serasa, por não ter pagado uma dívida. Você também pode escutar falar em negativado ou inadimplente. Apesar de ser uma expressão de sentido negativo, não há por que ter vergonha ou culpa por ter o nome sujo. Afinal, isso significa apenas que a pessoa está passando por um momento de dificuldade financeira e ainda não conseguiu pagar algo que comprou. Então, o nome sujo não necessariamente é desonestidade, não necessariamente é vergonha. Muitas vezes, é apenas um momento de dificuldade na vida que eu, você que assiste esse vídeo, qualquer pessoa está sujeito a ter. Mas também, assim como ele ficou sujo, é perfeitamente possível dar a volta por cima, né? E voltar com ele limpo. Basicamente, quando você não paga uma cobrança em seu nome, ele é registrado no serviço de proteção ao crédito. O que é uma situação bastante desagradável, né? Caso você precise de crédito ou de empréstimos, as empresas vão consultar o seu nome nessas plataformas. E ao verem as suas dívidas, podem negar a sua solicitação. Tipo, vamos supor que você chega lá na loja, quer comprar aquele celular novo, coisa e tal, né? Só que você está sem dinheiro. Ou você tem uma parte e vai parcelar o resto. Aí, na hora que o vendedor vai lá, consulta o seu nome, ele já começa a te olhar com uma cara assim. Aí você não sabe o que está acontecendo, né? Você não sabe o que ele está pensando de você, se ele pensa que você não é honesto. A gente não sabe o que passa na cabeça. Mas o ponto é, ele vai negar o crédito para você, né? E aí você vai ficar triste e sem celular. E vai vir aqui no canal, Léo Tirra, e falar assim. Como é que eu faço para limpar o nome, hein? Eu quero que esse cara me ajude. E eu vou te ajudar. Mas para eu te ajudar, você tem que me ajudar. Então você deixa o dedo aí no like. Compartilha o vídeo para mais e mais pessoas ficarem sabendo sobre esse tema tão importante. E vamos continuar aí. Tá, Léo, você fala demais, mas como é que vai para limpar o nome? Passa uma bucha ali, né? Um sabonete, um detergente, como é que é? E não é assim não, né? Basicamente você tem que pagar a conta. Mas vamos aqui explicar passo a passo. Limpar o nome é essencial. Para que isso não impeça você de realizar os seus sonhos que dependem do dinheiro. Como a casa, carro, moto, enfim, né? Portanto, pessoal, vamos aqui a algumas dicas. Primeiramente, analise a sua situação financeira. Consulte o seu CPF nas listas de negativados. E veja quais dívidas estão em aberto. As atuais listas que as empresas brasileiras utilizam para consultar CPFs são O Serasa. E lá no Serasa, basta você se cadastrar no site do Serasa para conferir as suas dívidas. Ele também oferece o seu Score, que é uma pontuação de 0 a 1000, que indica as chances do consumidor pagar as contas em dia nos próximos 6 meses e a sua situação na Receita Federal. O Serasa, ele tem uma pontuação lá, chama tipo Score Financeiro, né? Aí se você for um bom pagador, você fica com a pontuação lá em cima. Se você for um mau pagador, pontuação lá embaixo. Mas você pode se cadastrar, procura aí no Google o site do Serasa, se cadastra lá e vê como é que está o seu nome com o Serasa. SPC. Nesse caso, você também só precisa se cadastrar no portal do SPC Brasil para consultar o seu CPF. Então, uma vez feita a checagem do seu nome, vê o que eles estão te cobrando lá, né? Agora você sabe o que está sendo cobrado e você vai começar a se organizar financeiramente para poder pagar essas dívidas aí. Ao visualizar quanto e para quem você está devendo, calcule o quanto você pode pagar à vista e parcelado, baseado no que você ganha e nos seus gastos mensais recorrentes. Outra dica importante que vale dizer, pessoal, que vale lembrar, caso você tenha muitas dívidas, priorize as de acordo com o nível de urgência de cada uma. Então, você tem que analisar assim, né? Eu estou devendo o quê? Qual dívida é mais urgente? Qual dívida tem mais juros? Pague essas com juros maiores primeiro, né? As com juros menores, você deixa para depois. Então, questão de se organizar e dar prioridade às coisas urgentes. Outra dica bastante importante, vamos supor que você está devendo para o banco, né? E o banco pode até te dar um empréstimo com juros menor, a depender da negociação, claro, né? Então, priorize pagar primeiro as dívidas com os bancos, porque os bancos também têm juros altos, coisa e tal, né? E aí, tentar renegociar essas dívidas aí a um juros menor, ou tentar pegar um outro empréstimo, né? Uma vez quitado primeiro, um outro empréstimo com juros menor. Tudo que for juros menor, você tem que priorizar. E depois de você primeiro pagar as dívidas com juros maior, você vai pagando as dívidas com juros menor, até você quitar tudo. Uma vez quitado tudo, aí você vai estar com o seu nome limpo, coisa e tal, e vai poder voltar a pegar empréstimos. Porém, pessoal, é importante dizer que essa educação financeira que você teve para poder se livrar das dívidas, é importante também quando você não está com dívida nenhuma, né? Planejamento. Você não quer cair de novo no mesmo problema, né? E sujar o seu nome lá na frente, né? Não adianta você se limpar agora e sujar de novo. Então, planejamento, educação financeira, saber quanto ganha, saber quanto gasta, pagar as dívidas aí, né? Em dia, caso não consiga pagar as dívidas com juros maior primeiro e depois pagar as dívidas com juros menor na sequência para poder quitar, é muito importante ter esse planejamento, ter essa estratégia para não cair de novo nesta bola de neve, né? Por isso, o resumo é muito importante se reeducar financeiramente para controlar os seus gastos, ter as suas finanças bem planejadas e não deixar seu CPF negativar novamente. Não deixar o seu nome sujo de novo. Então, né? Planejamento, inteligência financeira é muito importante, ainda mais nesses tempos de dificuldade que a gente está vivendo, né? Temos que dar valor a cada um centavo do nosso dinheiro, saber investir de maneira adequada e não desperdiçar também, né? E olha, ficar pagando juros abusivos é desperdiçar o dinheiro, a meu entender, né? Você tem que receber juros aplicando o seu dinheiro e não ficar pagando juros, ainda por cima com o nome sujo e, como eu disse, assim, o vendedor te olhando com cara feia, com cara desconfiado, né? Isso aí é bastante chato. Mas o lado bom é, você estar com o nome sujo dá para reverter, isso aí não quer dizer desonestidade, não quer dizer que você é uma pessoa ruim, né? Todos nós estamos sujeitos. Inclusive, milhões de pessoas no Brasil, infelizmente, estão nessa situação. O lado bom é que dá para sair, né? Dessa situação e dar a volta por cima. E se você quer mais dicas financeiras como essa, inscreva-se aqui no canal do Leo Tia Vlog, né? Aqui eu sou contador, eu vou dar umas dicas para vocês aí, mas também quero ver sugestões e dicas de vocês inscritos aí nos comentários. Assim, juntos, a gente vai aprender e evoluir juntos. O meu nome está limpo. Seu nome está limpo, Pé de Pano? E como você fez para limpar ele? Eu me eduquei financeiramente. Tá certo, Pé de Pano, você é muito inteligente. Se você gosta do Pé de Pano, assim como eu gosto do Pé de Pano, inscreva-se no canal dele no YouTube, youtube.com.br patinha de pano. Venha se divertir com a gente. Lá a gente vai falar sobre política, também sobre entretenimento. E vamos juntos aprender e se divertir. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Acabou!